Bem-vindo ao canal do Estudante do Áudio, meu nome é Jorge Esteve, estudante de áudio, produtor musical há 38 anos, e a intenção desse canal é transmitir em forma de estudo tudo o que eu aprendi e aprendo sobre a produção musical. Assim convido a você a fazer parte dessa família do áudio, onde estudaremos sobre mixagem, masterização, uso de diversos plugins, acústica, enfim todo esse mundo da produção musical, onde sempre estaremos estudando um tema escolhido por você. Se inscreva nesse canal, acione o sininho para não perder nenhum estudo e caso possa me ajude na manutenção desse canal que tem ajudado a muita gente. E como é comum aqui no canal, no tema de hoje iremos atender a mais uma solicitações dos inscritos que me pediram para falar sobre plugin que tivesse eficácia na masterização e como esse canal pertence a você, fazer o nosso plugin de hoje será o Masterplan, numa criação do produtor e engenheiro Stanley Cranning, que foi indicado inclusive ao Gremlin da música, e Samuel Fitman. Esse é um plugin de masterização que é tudo em um com interface muito simples e que promete fornecer resultados de som profissionais em poucos minutos. E um detalhe interessante que esse plugin demonstra o resultado de todo o processo que você fez ali, né, o processo final, em vários tipos de reprodutores, em diversos tipos de reprodutores, como os reprodutores caseiros e comerciais. Então, falando de sua compatibilidade de instalação, ele é tanto para o sistema operacional Windows, também para o sistema operacional Mac. E para demonstrar ferramenta, eu vou utilizar uma DAW que não vai importar o nome, pois todos os processos demonstrados nessa DAW vai ter a mesma eficácia, seja a DAW que você utilize aí no seu dia a dia. Então, já estou aqui com a DAW aberta, o Masterplan já está aqui bem centralizado no meio desse projeto, que nós vamos ver toda a sua parte teórica e prática. E como é comum em todos os plugins, aqui na primeira aba, é a aba que você pode escolher os seus próprios presets e salvar através desse ícone, pode solar a treca ao qual esteja inserido o plugin, ler uma automação e gravar uma automação aqui embaixo, que realmente é o setup do Masterplan. Então, eu vou começar falando dessa engrenagem aqui, que você pode mudar a cor cor do Masterplan para branco, vou deixar ele branco, quando eu fecho ele fica branco, além de outros tipos de cor que você quer do LED, ou seja, mexe aqui com o visual do Masterplan. Aqui você tem o manual e para lá para o site da empresa, então essa engrenagem tem essa função. Aqui nós temos aqui do lado dessa tem granagem também, uma área que você poderá aumentar a visualização e diminuir do produto. Eu vou aqui aumentar mais e ver que aumenta. Então, vou deixar aqui nesse tamanho aqui que está ideal, para que nós possamos visualizar melhor o Masterplan. Aqui ao lado nós temos uma área também destinada aos presets de fábrica, que vem alguns que você pode, uma master balanceada, uma mais com mais push, com mais cola, uma com saturação. Então, temos vários aqui tipos de presets para que você possa usar aí como pontapé inicial. Embora você, nesse tipo de ferramenta, você mesmo é que tem que fazer suas próprias configurações, por quê? Cada projeto pede um tipo de configuração diferente, como nós já sabemos aqui. Aqui no topo da ferramenta temos o nome dela, Masterplan, seguido ao lado de botões fazer e desfazer, que está aqui bem apagadinho, porque eu mudei a cor, mas é fazer e desfazer, você faz um processo, se arrepende, faz, desfaz. Aqui nós temos também o lado, o botão Bypass, que você desliga a ferramenta para saber como está com e sem o processo. Embaixo nós temos o botão Unity, esse botão ele tem a mesma função do dry wet, ou seja, você quando seleciona aqui, metade do áudio vai passar por aqui e receber o processo e metade não. Você só vai usar isso aqui no caso de você usar o Masterplan numa mixagem. Na masterização você não vai utilizá-lo, né? Você vai querer que todo o processo passe por aqui. Então, você só usa esse botão quando for fazer uma mix. Aqui em cima nós temos o botão de entrada do áudio, que você pode aumentar ou diminuir, e aqui a saída, que você pode deixar a saída mais alta ou diminuir. Então, temos todos os botões aqui, tanto para aumento de intensidade de volume para entrada, como para saída. Aqui no centro nós temos um botão que faz o papel realmente de limitação, ele que vai dar push, ele que vai dar incremento de volume ao áudio, que é o botão Load. Ele aumenta, como eu disse, a intensidade de volume sonora para aquele nível que você deseja ali dentro do material que você está trabalhando, onde nos meter abaixo que você vai definir. Então, aqui nos meter abaixo nós temos aqui, por exemplo, a leitura em LUFS IN, que está com I aqui, que é o integrado, que é a longo prazo. É aqui que você vai falar assim, ah, eu vou fazer essa master aqui para o YouTube. Então, sabemos que lá o volume lá de entrada que eles recebem o produto é de 14 LUFS, então você vai regulando até chegar a 14. Aqui é momentâneo, para você ver conforme vai subindo e descendo aqui. O pico é o pico mais alto, aí uma vez está com o pico gripando, então você vai vendo essa parte. E a crista? A diferença entre o volume mais alto e o mais baixo. Quanto mais o valor aqui, melhor é, né? Porque a música é movimento, então a sua música não pode ser reta, então tem aquele momento de refrão que é mais alto, vai ter um momento de estrofe que é um pouco menor e aqueles momentos realmente menor ainda de silêncio. Quanto maior o número aqui, melhor. Então, você vai usar esse botão e vai olhar aqui até o valor que você queira, observando todo o restante, beleza? Aqui do lado temos dois botões que é low, right, que é grave e agudos, né? Médios e agudos para lá, onde você pode fazer uma equalização, deixando ali a sua master, né? A sua música mais um pouco mais grave ou menos grave, você pode retirar ou colocar. E a mesma coisa com relação à parte lá dos agudos, tá muito brilhante a sua master, então o que você vai fazer? Você vai vir aqui e retirar, ou tá faltando ali os pratos, não tá com aquele som gostoso, você pode chegar e adicionar. Ao lado, temos o botão wide, que ele tem a missão de expandir o campo estéreo, ou seja, aumentar, abrir. Então, você vai abrindo, porque às vezes você quer assim com o áudio e ficar bem aberto, né? Por exemplo, você tá com a bateria que tem os dois tons, um que sai de um lado e do outro, que você fez isso lá na mix, então, você vai abrir mais ele ainda, né? Pra sair aquilo tum tum, daquela corrida entre os dois lados, L e R. Mas, observe sempre em colocar aqui em mono e prestar atenção se não está cancelando, porque você sabe que quando você abre demais no campo estéreo, pode haver um cancelamento. Então, observe isso, que depois nós vamos falar disso aqui, mas aqui dá a possibilidade de você ouvir e reproduzir o que você está fazendo aqui em mono. Aqui embaixo, nós temos uma série de botões, vamos entender cada um. O primeiro é para que você adicione saturação à válvula e o último em fita. Então, você clica e aqui embaixo, você vai adicionando em porcentagem, eu quero cinquenta por cento de saturação, cem por cento. E a mesma coisa no tape, você pode também usar os dois, tanto válvula como o tape, simultaneamente, ou só usar um. Então, isso aí fica a seu critério, desliguei. Aqui seguido, temos o clean, que ele retira o excesso dos harmônicos do grave. À vez, você está com aquele grave lameado, você não fez aquele corte lá nos vinte hertz para baixo, usou aquele filtro e está aquele grave sujo. Então, através desse clean, ele vai limpar essa área. Beleza? Aqui nós temos o multi, que nada mais é do que um compressor multibanda de três bandas. Ele pega o lado grave, os médios e os agudos. E você pode aqui resolver se tiver desbalanceado o equilíbrio tonal e resolver isso através desse compressor multibanda. E depois de feito, temos o botão smooth, que ele simplesmente, ele suaviza o trabalho que você fez aqui ao lado, né? Então, o que você resolveu fazer aqui como setup de compressão, esse botão, ele vai suavizar, fazer com que seja mais suave. Ou você deixa de uma forma mais abrutalhada, não usando esse botão. Então, esses dois botões, eles estão interligados. E, finalmente, nós temos aqui o botão caro. Esse botão, ele tem a missão de suavizar as altas frequências. Como eu disse aqui, esse aqui é o grave. Aqui já é a parte mais dos médios e agudos, onde você clica, vê o quanto você quer de suavização desses agudos, podendo, às vezes, está muito brilhante, né? Porque você sabe que o agudo é uma frequência de reprodução muito rápida, de locomoção rápida no espaço. Então, olha lá, uma vez que sobressai demais, você, então, pode usar esse processo, ou seja, duas vezes o mesmo processo em cima. Você duplica o processo, caso seja necessário. Ou usa de forma só, um processo só. Ou ele refaz, faz um feedback do processo quando você usa aqui o X2. Beleza? Então, explicado tudo aqui, falta só falar desse cantinho, que aqui nada mais é do que uma área que ele faz a referência de como essa Master, depois de você fez tudo isso aqui de processo, vai reproduzir, por exemplo, no AN10, que é uma caixa de referência da Yamaha, num fone de ouvido, baixando o nível. Você vai ouvir agora baixo nível para ver se está realmente boa, né? Porque, às vezes, em alto nível parece boa a Master, mas não está. E desligado, como está aqui. E em mono, como eu disse. Então, não tenho mais o que falar dessa ferramenta. Vamos ver, então, o lado prático dela. Mas antes de darmos entrada ao lado prático do plugin, eu peço a você que, caso esse estudo esteja acrescentando algo ao seu conhecimento, minha irmã e minha irmã, deixe aí o seu like, pois essa é a melhor maneira para que eu saiba que estou no caminho certo dos estudos aqui no canal. Vou zerar todos os botões, e lembrando que, aqui no caso, deveria estar aqui tudo balseado, né? Numa só track, fazendo LR, que é uma Master, mas vamos supor, como a coisa é rápida, que está já tudo aqui balseado. Então, aqui já é para fazer a masterização, que eu botei aqui na saída final. Vou zerar os botões apertando Alt do teclado e clicando duas vezes e ele zera, porque eu mexi naquela hora. A saída eu vou querer com menos 2, porque eu vou fazer aqui para YouTube. Então, vou zerar aqui, pegar aqui, aperto DEL e aperto menos 2, aperto ENTER. Então, já foi lá para menos 2, a entrada normal, e vou começar aqui a reproduzir. Vamos primeiro fazer aqui a parte do graves e agudo, que é necessário. Beleza, vamos ver o campo estéreo. Aumentar só um pouquinho. botar uma leve saturação. Vou usar um pouco da tape também, muito pouco, só um cheirinho. Não há necessidade de limpeza aqui de clean, o grave está bom. Então, como também o lado dos agudos, não há necessidade. Veio que caiu lá, eu vou tirar. Então, eu parei, já que eu fiz todas essas situações aqui de configuração, agora vou download NESC realmente para dar aquele boom a master. e vou usar como se fosse mandar lá, como eu falei para o YouTube, em 14 Luf. Então, como eu aqui tirei da saída, né, o sinal máximo que eu quero ali chegando para bater os picos é em menos 2, eu vou aqui acrescentar mais um para dar um certo ganho em 1. Então, vou chegar aqui, clicar 2 vezes, apertar 1 positivo, pronto. Já subiu lá. E vou agora deslizando aqui esse botão. Vamos lá. Vamos lá. Sem Com Sem Com Com E agora eu vou aqui dar uma demonstração aqui, como nos reprodutores, como sairia. Vamos lá. Com Fone Beleza, prestei atenção aqui, ó, que ficou em 14 Luf, né, já poderia mandar esse áudio para o YouTube, ali no clipe, e não, e ele lá não ia sofrer nenhuma conversão, já está indo no fato exato para que lá, veja, a gente faz a conversão e estraga o seu áudio. Então, se fosse no caso de um CD, poderia ser 10 Luf, como caso aqui, foi para o YouTube, como se fosse para o YouTube. Creio que o tema de hoje já foi concluído. Você deixe aí nos comentários a sua avaliação prática sobre essa ferramenta, que aqui é um canal que nós partilhamos informações. Vou estar aqui esperando para o nosso próximo estudo, querendo o nosso bom Deus. Um forte abraço. Abraço.